Não é porque perder ontem, não perder é porque ele vai pegar o... Se ele perder para o América e o Macaé ganhar do time refrigerado que ele vai jogar lá, a senhora já está fora. Pelo menos fora do Macaé. Ficou em casa! Ficou em casa! Peça aqui o Rete Rouco do Campeonato Brasileiro. Só 4 minutos. O Rete Rouco Brasil, sexta-feira, a Viara rodou. O Rete Rouco Brasil, sexta-feira, a Viara rodou, sexta-feira, a Viara rodou, sexta-feira, a Viara rodou, sexta-feira, a Viara rodou. O que eu perdi? O que eu perdi? Galinha Caipinha, macho. Dois dias eu ter rindo e ter me corrigado. Não é, rapaz, eu perdi. Aquele cara que lá só veio ele com a camisa do Fluminense. Olha aí, rapaz. Quem lá hoje? Quem lá hoje? Quem lá hoje? Rapaz, nem sei, mas quem lá. Peharol da Lagoa do Carneiro. Mas quer dar Peharol, quer dar Peharol, né? Peharol da Lagoa do Carneiro versus Líder do Rato, segundo jogo. E... Primeiro jogo, né? Lá pra ele. Primeiro jogo que eu ganhei o Peharol, pô. Não, o Peharol, não foi. Primeiro... Hein? Peharol da Lagoa do Carneiro. O Peharol da Lagoa do Carneiro, o Peharol da Lagoa do Carneiro. Seu объясniu o Peharol da Lagoa do Carneiro. Talvez é o Peharol da Lagoa do Carneiro. O Peharol da Lagoa do Carneiro. O Peharol da Lagoa do Carneiro. . . . O que é isso? Vamos pegar mais de cima Se a cara é mais de cima Não fosse aquela terra que ia passar direto É boa Ó o batalho, o sábado lá É? MC Xandinho Entrada aí Aí o Alipis Ó o batalho Ó o batalho Vai Galerinha Galerinha aí É só bate lá atrás Parabéns Vez Aí Rápis Rápis Né A CIDADE NO BRASIL 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 Não é que vai ser, não? Se safar, se safar e virar, não é? Não é? Eu vou ficar com o meu lugar, eu vou ficar com o meu lugar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL